A presidente da República, Dilma Rousseff, recebeu na manhã de hoje, em Brasília, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade sobre crimes e violações de direitos humanos que ocorreram no período entre 1946 a 1988, com foco na ditadura militar. A presidente chorou ao se lembrar, em discurso, daqueles que morreram durante a ditadura. Ao se emocionar, Dilma disse que o Brasil merecia a verdade, que as novas gerações mereciam a verdade, sobretudo aqueles que perderam familiares, parentes, amigos, companheiros e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre a cada dia. Durante a pausa, Dilma foi aplaudida. A presidente foi torturada durante o regime militar. Ela já havia se emocionado na cerimônia em que a Comissão da Verdade foi instalada em 2012.